E hoje eu estou aqui pra gente fazer mais um vídeo daquele quadro Bate-papo na real, sabe? A gente vai conversar hoje sobre um assunto que já... Eu já tava querendo falar sobre esse assunto, mas Eu tava esperando o momento certo e eu acho que esse é o momento certo Sobre uma polêmica que tá rolando aí atualmente, né? Nesse finalzinho do mês, né? A gente já tá no dia 20 e pouquinhos E tá rolando uma polêmica aí sobre um vídeo que um cantor aqui do Brasil Que é o MC Gui Claro, eu conheço o cantor, não gosto das músicas, não acompanho Mas evidentemente que a gente assiste a televisão brasileira A gente conhece o cantor MC Gui Então, tá rolando aí a polêmica de um vídeo que ele tá em férias em Orlando E ele acabou gravando uma garotinha Lá, não se sabe se ela é americana, mas supostamente que sim, né? Tava em um momento de lazer dela com a família dela E ele, não sei se foi querendo ou não, acabou praticando bullying E evidentemente no vídeo que foi bullying sim que ele fez Tanto é que todos da rodinha dele ali, tava rindo Então somente quem já passou por isso sabe o quanto é doído O quanto corrói a gente passar por um tipo de situação dessa Então hoje, nesse quadro Realty My Life A gente vai falar sobre bullying explicitamente Sobre esse caso do MC Gui com essa garotinha Que vamos falar que ela, vamos dizer que ela é americana É porque ela é estrangeira, né gente? Mas mesmo ela não entendendo o que eles estavam ali falando Ela entendeu o que ela estava passando Que ela estava sendo chacoteada Que ela estava sendo ridicularizada Sabe? E por diversos momentos ali que ela estava passando Pelo que ela passou Ela não estava entendendo o porquê que ela estava passando por aquilo Porque lá nos Estados Unidos é claro que Até esse dia eu tava até discutindo com um amigo meu Sobre nos Estados Unidos Ter leis para pessoas que praticam bullying Para pessoas que fazem tal coisa Coisas X E lá a pessoa, se ela cometeu, ela vai pagar Se ela cometeu algum crime Se ela cometeu alguma coisa, ela vai pagar Tá certo que no mundo todo Ainda existe o bullying Ainda existe a homofobia Ainda existe o racismo Só que tem países que é muito menos Então dá pra ver explicitamente Que no caso da garota Ela não estava entendendo Por que ela estava sendo chacoteada Naquele momento Ela estava no momento de lazer dela Pode ser que ela estava caracterizada Como o Gui falou Ela estava caracterizada de um personagem De um desenho animado Então era por isso que ele estava Tipo, dando destaque pra ela E tipo, rindo daquela situação Dela estar com a família dela No momento de lazer dela Vivendo aquele momento De lazer dela Naquele lugar onde ela estava Que eu acredito que seja um micro-ônibro Ou um trem Sei lá o que era Mas só sei que ela ficou Extremamente constrangida Que ela entendeu sim Que ela estava sendo ridicularizada Que ela entendeu sim Que ela estava sendo chacoteada E o que eu costumo dizer Pra muitas pessoas E algumas pessoas Até quando eu converso Quando a gente debate sobre isso É que a maioria das pessoas Que acabam fazendo Essas piadinhas Essas coisinhas Quando sai pra fora, gente É brasileiro Até porque lá fora É muito normal Você se caracterizar De alguma coisa Você fazer o que você bem quiser Você ser quem você quiser Sem ser apontado Ou sem ser chacoteado Tá certo que existe sim Pessoas que fazem Eu não estou generalizando Mas geralmente Brasileiro Quando vai pra outro país Quando vê esse tipo de situação Acaba fazendo Que esse ser O Gui fez com essa garota E é como eu disse pra vocês No início do vídeo Somente quem sofreu Somente quem passou Por o bullying Na infância Como eu sofri muito O bullying na infância No colégio, gente Tinha Quando eu ia sair da escola Pessoas faziam rodinhas Pra tirar sal Pra chacotear Pra falar Pra, sabe Pra te cutucar E tem pessoas Que não sabem se defender Se fosse um adulto Ali no lugar dela Com certeza Iria saber se defender Só que ela era uma criança Ela não estava entendendo O que estava acontecendo Pra ela Ela estava normal E o que mais dói Na gente De assistir o vídeo Dessa garotinha Eu não vou pôr o vídeo aqui Porque eu não quero replicar Um vídeo Escroto Como foi o que ele fez Né, gente Foi um vídeo Extremamente escroto E ele foi Extremamente ridículo Ele estava também Ridículo Com o chapéu do pateta E como eu vi Em um vídeo O chapéu Coube, sabe A carapuça Que ele estava vestindo Coube exatamente pra ele Ele estava com o chapéu do pateta E ele fez um papel Extremamente de pateta E ridículo E foi extremamente escroto Com uma garota Com, sabe Com um ser humano Indefeso Com um ser humano Que está ali No olhar Se você vê Você chora Se você sofre Da pessoa Que está passando Pelaquela situação Dá vontade De tirar A pessoa Daquela situação Dá vontade De defender A pessoa Do que ela está passando Ali Só que O que mais dói Também É ver Que ele está ali Fazendo E tem vários Os amigos dele Os públicos dele Ali Os amigos familiares Sei lá O que estava ali Com ele Rindo também Da situação Do que ele estava fazendo Do que ele estava falando Chacoteando Da garota Tipo Que concordando Tipo Que dando apoio Dando palco A ele Isso que é O que mais dói O que mais Corrói Na gente Eu fiquei muito triste Muito chateado Porque como também Vou voltar a repetir Somente quem já passou Por bullying Somente quem Já É Vivenciou O momento Que essa garota Passou Sabe O quanto dói O quanto Fere A alma da gente E também Quando a criança Sofre Algum tipo De preconceito Algum tipo De bullying Ela leva Para a vida Sabe É um trauma Que ela leva Para a vida E no vídeo Dá para você ver Que ela estava Extremamente desconfortável E que ela estava Sofrendo muito Por estar Naquele lugar Sabe Eu fiquei Sabe Eu me coloquei Muitas vezes No lugar dela Porque eu já passei Muitas vezes Por isso também Algumas vezes Eu não soube Me defender Outras vezes Eu tentava fugir Da situação Para não passar Muitas e muitas vezes Ao invés de eu Sabe Sair para um lugar Eu saia para o outro Para não Sofrer Para não Passar por aquilo Que eu já sabia Que eu iria passar Porque dói Você carrega Para a sua vida O que você passou Tá certo Que muitas coisas Vai te servir De experiências E tem outras coisas Também Que não vai te agregar Que só vai te Por para baixo Ninguém sabe O que aquela pessoa Estava passando Por ela estar Daquela fórmula E E E é o que eu estava Dizendo também Somente Um idiota Imbecil Para poder rir De uma pessoa Sabe Você não está nem No seu país Para você Para falar a verdade MC Você não está nem No seu país Respeite As leis Do país Que você está visitando Respeite As pessoas Do país Que você está convivendo Do país Que você está vivendo Sabe Encare a realidade Do lugar Onde você está passando E respeite Somente O que O que está faltando Em milhares De pessoas Hoje em dia É respeito Aceite a pessoa Do jeito que ela é Aceite a pessoa Do jeito que ela gosta De ser E pare De tentar Impor O que você quer Que as pessoas Façam O que você quer Que as pessoas Sejam Se ela gosta De ser assim Não é você Que vai fazer Ela mudar Se ela gosta De se vestir De tal jeito Não é você Que vai mudar Não é você Que vai fazer Através das suas Piadinhas Dos seus preconceitos E das suas ideologias Que você vai fazer Alguém Inverter o que ela Quer ser O que ela gosta De ser Ninguém sabe A situação Que aquela garota Estava vivendo Para ela Ou está Tem muitas pessoas Falando Na internet Também pessoas Na internet Falam muito Que ela Ninguém sabe Mas Estava Deduzindo Que ela estava Usando peruca Porque sofre Com algum tipo De Tem algum tipo De doença Mas eu acredito Que não seja isso Eu acredito Que seja mesmo O que a maioria Dos americanos Fazem Eles se caracterizam De personagem Eles gostam De viver E lá é normal Gente Isso é extremamente Normal E quando vem Uma pessoa De fora Que começa Tirar sarro Que começa A rir De você Por você estar Vivendo Que uma coisa Que lá É normal Você acaba Se sentindo Desconfortável Que foi Exatamente Que a garotinha Falou E quando você Vê O olhar Dela Que você Vê O comportamento Dela De sofrimento Que ela Estava passando Ali Você chora Sua alma Chora Você Acaba Sofrendo Por ela Gente Eu fiquei Extremamente Decepcionado Pela Nação brasileira Por um cara Ridículo Que apesar De ele dizer Que ele Não quis Fazer Mas Ele até Nem falou Nada Ele até Não Não Praticou Mas ele Induziu A dizer O que ele Estava fazendo Com aquela Garota Então a gente Mesmo ele Não falando Mesmo ele Não xingando A gente Identificou O que ele Estava fazendo Ali Que ele Estava Sim Cometendo Algum tipo De bullying Com aquela Garota Pra mim Indefesa Sabe Ela estava Coada E o público Dele Sabe É como se fosse Palhaço Fazendo a palhaçada E a plateia Dele Toda rindo O que mais Dá O que mais Dá Uma geriza Em mim É ver As pessoas Rindo da palhaçada Dele Do que ele Estava fazendo Ele extremamente Foi um Extremamente Pateta Sabe Nesse vídeo Que ele fez Ainda publicar Na rede social dele Que é Extremamente Grande Não acompanho E muito menos Agora quero acompanhar Não gosto das músicas E muito menos Agora quero gostar Enfim gente É isso Esse é o bate-papo Na real E essa foi Tipo uma resenha Do que está Se passando agora Na mídia E falar sobre Esse conteúdo Que é o bullying Que não é fácil A gente precisa Falar mais sobre Principalmente Aqui no Brasil Que já deu pra ver Que as pessoas Aqui no Brasil Como esse Que foi lá pra fora Com um cérebro Desse tamanzinho Com um cérebro Minúsculo Pra poder cometer Algo Fora do seu país Fazer algo Fora do seu país Não respeitando A cultura De outro país Não respeitando O Vivenciamento Das pessoas De outro país Isso que é O mais Sabe Ridículo Então Pra você que vai Pra fora Viva a cultura Do país Respeite a cultura Do país Respeite as pessoas Se você quer Sair do país Primeiramente Você precisa Respeitar Sabe Respeitar E saber Conviver Com o que as pessoas Vivem lá fora Então Não adianta você Querer sair pra fora E falar Eu estou aqui Em tal lugar Eu estou Em tal lugar Eu estou Vivenciando isso Se você não respeita As leis Se você não respeita As pessoas Daquele lugar Que você vai Então Eu me segui Você foi extremamente Rítico